Agora é hora de Cinema em Foco, com Felipe Brida. Olá, o final de semana chegou e novos filmes acabam de entrar em cartaz tanto nos cinemas de São José do Rio Preto quanto de Catanduva. Vamos conhecer a programação nos cinemas de Catanduva. Nós temos duas estreias, o primeiro deles a animação Os Jovens Titãs em Ação, que reúnem personagens da DC Comics como o Robin, a Ravena e o Ciborgue em Novas Aventuras. Nós vamos destruir você. E como planeja fazer isso? Vamos sobrar um em mim? Uma luta de dança. Vou encher minha paciência com seus waffles. O filme está dublado. E também temos a estreia da comédia brasileira O Candidato Honesto 2, com Leandro Rassum, em mais uma parceria com o diretor Roberto Santucci. O filme é uma comédia que fala sobre política de forma muito irônica e engraçada. Não reconhece o sítio como sendo propriedade... É meu. É meu, você é meu. Além destes dois filmes que estão estreando em Catanduva, temos ainda três que continuam em cartaz. São eles, o terror Slenderman, Pesadelo Sem Rosto, Apenas Dublado. O filme de ação com o Denzel Washington, O Protetor 2, também dublado. Já viu Star Trek? Sim, senhor. Não esquece de me dar cinco estrelinhas, tá bom? Sim, senhor. E na próxima semana, teremos a pré-estreia do filme de terror A Freira, que é um prólogo de uma das partes do filme Invocação do Mal. Não é tudo bem. Vamos agora para as estreias nos cinemas de São José do Rio Preto. Nós temos muitos filmes em exibição. Lá está passando O Candidato Honesto 2 e também Os Jovens Titãs em Ação. Mas também temos a estreia de Deus Não Está Morto, Uma Luz na Escuridão. Um filme de linha espiritual e religiosa, que é a terceira parte de uma franquia. O mundo sabe o que a igreja combate, mas é cada vez mais difícil saber o que ela defende. Também continuam lá Slenderman, Pesadelo Sem Rosto, o filme de terror. A animação Hotel Transilvânia 3, Férias Monstruosas. Você vai cair duro com o meu tempero. O filme de ação O Protetor 2. Outro filme de ação, agora com o Tom Cruise, Missão Impossível e Efeito Fallout. Você não sabe no que se meteu. Você precisa se afastar. Por favor, não me faça enfrentar você. O filme Christopher Robin, Um Reencontro Inesquecível da Disney. Se alguém quiser aplaudir, agora é a hora. E por fim, a ação com o Jason Statton, Mega Tubarão. São muitos filmes em exibição, tanto em Catanduva, quanto em São José do Rio Preto. Quem for conferir, uma boa sessão. E por fim, ação com o Jason Statton, Mega Tubarão.